Oh Senhor, vem a Ti pra pedir o Teu perdão Pois no mundo onde andei Sua voz não escutei Que sentia falta dela Pois no mundo as cores não eram veras Que sentia falta dela Pois no mundo as cores não escutei Que sentia falta dela Pois no mundo as cores não escutei Que sentia falta dela Pois no mundo as cores não escutei Seus pecados são tantos Eu preciso de Vás Ah, apesar que eu tinha Jesus e o perdi Será que Ele ainda teria misericórdia de nós? Será que nós ainda poderíamos ouvir a Sua voz? Veja, alguém está vindo em nossa direção? É o Senhor! É o Senhor! Sim, é Jesus! É Jesus! É Jesus! É Jesus! Oh, Senhoras, me deixaste Eu me encontrei A paz que eu sempre tive A paz que eu sempre dou Acredito a que eu estou Fala, Senhor, que o teu cérebro ouve Fala, Senhor, quero ouvir tua voz Fala, Senhor, que o teu cérebro ouve 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 Fala, Senhor, que é ouvir tua voz Fica conosco, Senhor Fica conosco, todos os dias, até a consumação dos anos